Uma melhor qualidade de vida passa por aqui. Se você está procurando um empreendimento com uma quadra poliesportiva, área de lazer completíssima, um alto padrão de acabamento, quatro vagas privativas de garagem, um empreendimento com um apartamento por andar, muito espaço para você e para a sua família e um preço especial, este empreendimento está aqui, Ilha de Cime da Sauer Construtora, trazendo a unidade 10-01 com um preço especial, uma oportunidade ímpar para você. Este apartamento com 155 metros quadrados de área privativa, a sala com 60 metros quadrados aproximadamente de área e um alto padrão de acabamento para você. O preço antigo 1 milhão 735 mil com 397 reais e agora com uma oportunidade especial, valor à vista de 1 milhão 560 mil reais para o apartamento 10-01 no décimo andar. Então venha fazer uma visita aqui na rua 3.300. Acesse construtorasauer.com.br ou ligue no prefixo 473366-6856. Venha correndo, são as últimas unidades do Ilha de Cime da Sauer Construtora.